Apenas no primeiro semestre deste ano, Minas Gerais arrecadou mais de R$ 1,5 bilhão em royalties de minério de ferro. Recursos que vieram da exploração em cidades como São Gonçalo do Rio Abaixo. Com cerca de 12 mil moradores, o município é um dos mais ricos do país em arrecadação por habitante. Na segunda reportagem, para além do minério, vamos mostrar como o investimento de hoje pode garantir o futuro quando a mineração acabar. Homens trabalhando na BR-381 com caminhões e maquinário pesado. Um sonho de consumo de muitos mineiros que esperam a duplicação da Rodovia da Morte. Mas essa não é uma obra federal. O trevo de acesso principal à cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo foi pago pelo município. A construção do trevo aqui na BR-381 é parte importante do processo de diversificação econômica em São Gonçalo do Rio Abaixo. A prefeitura investiu mais de R$ 27 milhões nessa obra, com recursos próprios. Até o final do próximo ano, 100% das estradas municipais estarão calçadas e também asfaltadas para atrair mais empresas para a região. Um esforço em logística e também infraestrutura para que os negócios cheguem para além do minério por aqui. São mais de 100 obras para facilitar o escoamento da produção, além de contribuir com a preservação do patrimônio histórico com a retirada de veículos pesados do centro da cidade. O plano viário também facilita o acesso aos distritos industriais. Serão três até o próximo ano. A prefeitura ainda doa terrenos e aplica incentivos fiscais para empresas que queiram se instalar no município. A gente não consegue no curto prazo, mesmo com a diversificação econômica, compensar isso aí. Então, por isso, essa preocupação de atração de grandes indústrias. A pequena indústria, micro e pequena, é muito importante para o município para a questão de emprego e renda da população. Mas nós precisamos melhorar a arrecadação do município pensando no futuro. Erwin acompanha de perto a obra da nova fábrica na cidade. Ele é o diretor da multinacional que produz coagulantes inorgânicos para tratamento de água. A inauguração está prevista para outubro deste ano, com capacidade de produção de 2 mil toneladas de sulfato de alumínio. Com matéria-prima vinda do Espírito Santo, a companhia quer expandir os negócios pelo Brasil. A localização estratégica foi determinante para a decisão. Nós estamos próximos aqui de Belo Horizonte, que temos unidade consumidora lá, um futuro cliente nosso, e aqui na região tem vários também outros clientes possíveis de consumir nosso produto. O programa de diversificação econômica integra a revisão do plano diretor do município, feito a partir do conceito de cidades inteligentes. A geógrafa Graziele liderou o movimento. Ela defende o princípio da legalidade, com planejamento estratégico, respeito às leis municipais e escutativa da comunidade. A gente cruzou tanta questão da organização do território, fazendo uma análise, usando, a gente fez mapeamento, coleta de dados, a gente mapeou a cidade com drone, a gente fez ali a aplicação de técnicas avançadas, de estatística, de geoprocessamento, de censureamento remoto. Então, o que há de mais avançado nessa parte de análise de território, a gente usou em São Gonçalo do Rio Abaixo. E cruzou tudo isso com a vocação e a demanda do que a sociedade queria. E aí criou um plano robusto. Então, deixar registrada em uma lei municipal, que aquilo é uma política, que aquilo é uma diretriz, e que pode, então, começar a ser investido o recurso naquilo, para a melhoria da população. São Gonçalo do Rio Abaixo vive um momento de ascensão econômica. O município foi um dos grandes beneficiados com a mudança por lei nas alíquotas da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Em 2017, o percentual passou de 2% sobre a receita líquida para 13,5% sobre a receita bruta das mineradoras. Minas Gerais arrecadou R$ 1,5 bilhão em royalties de mineiro de ferro no primeiro semestre deste ano. O volume representa 47% da participação na arrecadação total deste produto. O Brasil tem 2.500 e poucos municípios mineradores. 95% ou 98% deles não arrecadam quase nada. A riqueza geológica do Brasil é concentrada, muito concentrada. Então, às vezes, faça uma leitura errada. Ah, o segmento beneficia 2 mil e... Nada, beneficia com miséria por mês, 5 mil de royalties de arrecadação, 3 mil, 20 mil, 100 mil. As grandes arrecadações concentram-se em poucos municípios. E, muitas vezes, é difícil torná-los competentes para atrair outros negócios. A extração do minério vai injetar R$ 186 milhões nos cofres da prefeitura neste ano. O recurso vem da mina de Brukutu, da Vale. Inaugurada em 2006 com investimento de R$ 1,1 bilhão, por R$ 100 milhões, a mina foi anunciada à época como a maior do mundo em capacidade de produção de 30 milhões de toneladas. O prefeito diz que o momento é bom, mas lembra que o minério não dá duas safras. Mineração não, é receita que ela tem o fim, né? E a gente tem que preparar a cidade, não é para hoje, é para gerações futuras. A vista privilegiada do mirante na estação ecológica de Petit dá a dimensão do potencial mineral e ambiental de São Gonçalo do Rio Abajo. Metros à frente da reserva, de 500 hectares, fica a mina de Brukutu. Há um ano, a prefeitura assumiu a gestão da área, cedida pela CEMIC. A companhia mantém uma pequena central hidrelétrica na região. A ideia é transformar o Petit em um polo de educação ambiental e turístico. Além da conservação ambiental da nossa mata, que é o bioma Mata Atlântica, nós estamos também planejando, através do estudo do plano de manejo, o que fazer, principalmente para atrair turistas dentro de esporte, turismo, lazer, desenvolvimento econômico e cultura. Estas imagens foram feitas por biólogos na estação do Petit. O parque ficou fechado por nove anos, até a acessão à prefeitura. A diversidade está posta, viva e colorida. Nas cidades mineradoras, é hora da onça beber água. Música Legenda Adriana Zanotto